É chegada a hora, este é o momento, o momento de mais uma vez cruzar fronteiras, quebrar barreiras, superar limites. É o momento de ir além, ultrapassar expectativas e ampliar horizontes. O valor da nossa parceria, a importância do nosso foco, o esforço da nossa batalha diária, as marcas da nossa luta constante, incessante, o sentimento de querer sempre mais, provam que estamos no caminho certo. A força da nossa união, unidos somos mais fortes, somos imbatíveis, fazemos parte de um grande quebra-cabeças, onde cada pequena parte é fundamental para atingirmos a excelência e surpreendermos cada um de nossos clientes. Toda a história contempla planejamento, empenho, resultados e reconhecimento. Melhorar, melhorar ainda mais. Atingir o inatingível, buscar a perfeição, norteado pela melhoria contínua. Incansável, incansáveis. Para nós, nem o céu é o limite. É assim que cada um de nós é. É assim que todos nós somos. É chegada a hora. Maestros Ferreiro 2018